Música Estamos de volta com o Alerjo Debate de hoje, falando sobre segurança pública e recebendo aqui o deputado Marcelo Freixo e o antropólogo Luiz Eduardo Soares. Deputado, no bloco anterior, Luiz Eduardo falou aqui sobre até esse sentimento dos próprios policiais que se sentem vítimas de violação de direitos humanos e a gente tem recebido aqui denúncias de policiais, de bombeiros que se sentem realmente agredidos nos seus direitos e que estão reivindicando melhorias que não são, como a gente costuma falar, nesse contexto de banda podre da polícia, generalizando todo mundo. Exatamente, isso é um debate muito importante e aqui no Rio de Janeiro tem sido palco de bons exemplos. Então, nós tivemos aqui no programa, inclusive, um representante da polícia civil que falava das péssimas condições, das reivindicações, se aproximando, dialogando com o parlamento, foi um programa que teve uma audiência impressionante. Dialogamos com os bombeiros no Rio de Janeiro, que é bombeiro militar, aqui no Brasil, talvez o único lugar do mundo que o bombeiro seja militar, mas enfim, nós tivemos um movimento forte, o movimento social mais forte do ano no Rio de Janeiro foi o movimento dos bombeiros, para a surpresa de muitos, que mexeu com a sociedade, mas você tem um problema muito grande na estrutura. Como diz o Luiz, a gente tem um passado muito recente de um processo ditatorial muito forte e que a transição, principalmente na área de segurança pública, não foi consolidada. Você entra hoje no batalhão da polícia, está entrando no quartel. Se você pegar o regimento interno, a disciplina interna, ela é do tempo do regime militar. Então, como é que você vai ter uma polícia para garantir a democracia, uma polícia para a democracia, se internamente você não tem consolidado um processo democrático? Então, essa é uma crise que a gente tem que resolver, que a gente tem que debater. Então, você tem, nós tivemos durante o movimento dos bombeiros, um momento muito singular, que foi no batalhão de choque, os policiais militares, sobre quem recai uma repressão, inclusive muito maior do que nas outras tropas, eles iam trabalhar de camisa vermelha. E isso gerou uma sensação na tropa muito interessante. E o governo não sabia o que fazer, porque não está acostumado a fazer um debate democrático com a polícia enquanto categoria, enquanto grupo de profissionais. Isso precisa ser feito. Nós vivemos num tempo que não faz sentido manter as relações nos tempos de uma ditadura, mas ainda persiste nas relações internas. E esse é um grande desafio para a democracia, para a segurança pública e para o nosso sentimento de justiça. E fazer essa mudança, nessa concepção das polícias, da segurança pública, é importante até para esse projeto de paz que o Rio pretende. A gente vê agora as unidades de polícia pacificadora, mas é difícil com a formação que eles têm, seguir esse intuito dentro das favelas, elas com, como o deputado falou, com todo esse perfil repressor, seguir uma tendência diferente. Eu acho que é um grande desafio, de fato, você tocou um ponto importante, dando sequência ao que o Marcelo dizia, transformar as polícias em benefício da sociedade e dos próprios trabalhadores policiais, cidadãos policiais, para que a sua competência seja valorizada, o seu salário dignificado, suas condições de vida, e para que os resultados possam ser mais compatíveis com a sua qualidade profissional. E para que aqueles que estejam comprometidos com o crime sejam afastados, não mais individualmente, nessa caça às bruxas por desvios de conduta individuais, porque nós estamos diante de um padrão, de um processo coletivo, institucionalizado, que é muito grave. Nós vamos precisar, portanto, de uma transformação estrutural, organizacional, institucional, para começar um outro processo, valorizando a nossa turma, o nosso grupo de policiais, numa perspectiva democrática. E veja o quadro que nós temos, que é realmente assustador. Nós passamos de 140 mil presos em meados dos anos 90 para 512, 520 mil, alguns já dizem que o ano vai fechar com 540 mil presos no Brasil. É o maior crescimento da taxa de população carcerária no mundo. A nossa população carcerária já é a terceira no mundo, abaixo dos Estados Unidos e da China. Mas a taxa de crescimento da população é recordista mundial. E nós diríamos, bom, isso não significa, então, uma eficiência no trabalho policial. Mas veja o que está acontecendo, que é muito assustador. Nós temos apenas, em média, 8% de esclarecimento dos homicídios dolosos no Brasil. 92% dos homicídios dolosos não são sequer investigados, minimamente. Não há sequer indícios, indiciamentos e acusações que possam transformar o inquérito em processo, apontando os responsáveis. Portanto, 92% dos crimes mais graves, que são aqueles perpetrados intencionalmente contra as vítimas, gerando a sua morte, 92% permanecem totalmente impunes. No entanto, as prisões estão explodindo com esse crescimento espantoso. Nos últimos cinco anos, 65% desse crescimento se explica pelo aprisionamento crescente daqueles que operam drogas ilícitas no mercado ilegal, sem uso de violência, sem uso de arma e sem acesso ou conexão com organização criminosa. São jovens, pobres, que estão negociando drogas sem vinculação com facções criminosas e sem armas. São moradores das comunidades que acabam servindo ao tráfico. As periferias são pessoas mais pobres que não têm advogados pagos a preço de ouro, etc. E não conseguem obter o apoio das defensorias, que também não são valorizadas como precisariam ser. O livro é dedicado à memória da juíza Patrícia Ascioli e é dedicado aos defensores públicos brasileiros. E é muito importante, portanto, também valorizar a defensoria. Mas aqueles que não conseguem esse apoio acabam presos. Por que presos? Porque a nossa legislação é tão absurda que ela acaba criminalizando essas pessoas e impondo o seu aprisionamento, a privação de liberdade. Ainda que as penas sejam de quatro anos, eles não podem ser privilegiados ou beneficiados pela adoção de penas alternativas à prevenção de liberdade. Quando o juiz observa a situação e analisa, o que está acontecendo no Brasil? Esse é um quadro assustador. O juiz tem flexibilidade, segundo a lei, para avaliar se se trata de tráfico ou consumo. Se o preso, o suspeito, é branco de classe média e diz, eu estou aqui com 100 gramas de maconha, ou sei lá o quê, mas é para o meu consumo, porque eu tenho medo de me relacionar com esses monstros criminosos que são os traficantes, então eu compro muito, porque eu sou dependente, coitado de mim, sou viciado, eu faço isso para me proteger da violência, o juiz abençoa, manda que ele se trate e ele não é criminalizado. O mesmo crime, supostamente, é tratado de maneiras diferentes por quem tem recursos e por quem não tem recursos. Imagina, o jovem negro, pobre, que diga para o juiz, eu estou aqui com 100 gramas porque eu quero me afastar dos criminosos, vai receber uma pena maior ainda por ser irônico. E isso é efetivamente o que está acontecendo. A desigualdade do Brasil, que se reflete na desigualdade no acesso à justiça, está produzindo uma população carcerária que criminaliza os pobres, os negros, e que os condena a um vínculo para o futuro com atividade criminal, porque eles acabam pelo aprisionamento quase que induzidos a esse tipo de destino em função de todas as dificuldades. E com um elemento, não é isso? Uma bomba relógio. E com um elemento que é terrível, que complementa isso. Desculpe, só para completar o raciocínio, porque aí eu te passo, que eu estou me estendendo muito. Eu falei dos 8% de investigação de homicídio, 92% de impunidade. Toda essa atividade de aprisionamento está gerando mais problema. E as questões graves da vida, essas não estão sendo atendidas. Mas desculpe, você ia completar. E aí você imagina, você pega um garoto desse, que jovem, pobre, negro, é o perfil que nós conhecemos, tanto das mortes quanto do aprisionamento. Porque são os dois caminhos. É o mesmo perfil. É o mesmo perfil. E aí você pega esse garoto, que está lá no varejo da droga, que nunca pode ser imaginado como crime organizado, como a imagem do crime organizado. E é por isso que eu digo, olha, esses jovens presos como grandes traficantes, e a polícia insiste em mostrar muitas vezes a imagem de grandes traficantes, descalço, desdentado, pouca escolaridade, negro, né? E aí você vai ver, nunca participou de um gremio estudantil, nunca participou de uma juventude católica, religiosa, não tem nenhuma história de organização na sua vida. Aí quando entra para o varejo da droga, é o grande crime organizado do Brasil. Tem alguma coisa errada nessa história. E o pior, ele é pego, ele é levado à justiça com o traficante, não vai ter a pena alternativa. Quando entra no sistema prisional, mesmo que ele não tenha nenhum vínculo com determinada facção, ele tem que passar a ter para poder cumprir a sua pena. Porque o sistema prisional, que é outro elemento fundamental para se pensar a justiça, ele funciona única e exclusivamente em boa parte do território brasileiro, não é só no Rio de Janeiro, através das lógicas das facções. A administração do sistema é feita pela perpetuação da lógica do próprio crime. Então você cumpre a sua pena dependendo da facção que você pertencia ou passe a pertencer no momento da sua prisão, conforme o seu local de moradia. Enfim, isso é uma tragédia. É a gente alimentando uma roda que a saída é o aumento da violência, é um processo de genocídio contra essa juventude pobre, negra, parda, de baixa escolaridade. Enfim, os desafios são muito grandes. E é por isso que é fundamental a gente debater a justiça numa outra perspectiva, que não seja da vingança e da punição inconsequente. Além de mudar a perspectiva na vida desses jovens, né? Porque esses jovens não tendo educação, não tendo nenhuma expectativa de um meio mais digno para morar, para trabalhar, para tudo mais, ele vai acabar voltando para esse círculo vicioso o tempo inteiro. Não tem outra forma, né? Um lugar que se prende muito não necessariamente é um lugar onde a justiça está sendo consolidada. Muitas vezes é o contrário. Eu imagino, até para tornar tudo isso bem concreto, que uma situação, eu relato no livro, poderia merecer um tratamento muito diferente, muito mais produtivo. É uma história real e que serve de ilustração. Um jovem muito bem-intencionado, honesto, muito estudioso, dedicado, pobre, de uma área pobre, é recrutado pela polícia, é recrutado, faz exame, etc., e é aprovado, se dedica seriamente, rapidamente entra em uma unidade especial, porque ele tem virtudes. Ele aprende pela educação institucional, que deve confrontar os inimigos, os criminosos são definidos como inimigos. Ele aprende que está numa guerra, que deve matar, portanto, que é essa sua obrigação, é seu dever para defender a sociedade. E ele o faz com absoluta convicção, arriscando a sua própria vida, e volta para casa honrado, se sentindo digno de sua família e da sua sociedade, por cumprir o seu dever. Ele assim acredita. Matando os seus inimigos, independentemente da possibilidade de prisão, etc. Essa é a orientação. Seus amigos, seus parceiros, seus colegas de trabalho fazem o mesmo. E eles celebram essa sua unidade e o dever cumprido. Alguém fotografa. Isso vai para a TV, vai para a mídia. Abre-se um inquérito, um processo, ele é acusado de assassinato, de execução extrajudicial. É levado às barras do tribunal e é punido. É punido com muitos anos de privação de liberdade. A pergunta que eu faço é, isso está certo? É justo? O nosso sentimento de justiça está atendido por isso? É claro que ele cometeu crime. É indiscutível. Ele tem que ser responsabilizado. Inclusive, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para descumpri-la. Por outro lado, ele é o único responsável. E a privação de liberdade, nesse caso, esgota o assunto. Ora, se ele aprendeu a agir assim, se lhe disseram que ele deveria agir dessa maneira, repito, isso não significa que ele não tenha a sua responsabilidade individual, alegando que cumpria ordens. Há uma dimensão individual. Mas havia as ordens também. Havia o trabalho coletivo. Isso era saudado e era reconhecido. Era aplaudido institucionalmente. Na cultura... Não seria mais adequado que o juiz reconhecesse a necessidade da corresponsabilização, não para colocar mais gente na cadeia, mas para chamar o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Segurança, o governador. E juntos, analisando esse quadro, negociarem um TAC, um termo de ajuste de conduta, oferecendo aos Estados cinco anos, digamos, para que, identificados os fatores conducentes a esse resultado, se os modificasse através da implementação de um plano bem desenhado, acompanhado por um grupo externo, independente, com transparência, de modo a que daqui a cinco anos nós não tivéssemos mais autos de resistência ou os tivéssemos reduzidos ao mínimo possível. Isso seria muito mais importante para a sociedade, para a preservação da vida, para os resultados da segurança pública, para a renovação das instituições. E esse rapaz, que agiu com boa intenção, ainda que de forma perversa, teria uma oportunidade de rever os seus atos, de se penitenciar, participando do esforço de renovação. E nós teríamos, portanto, uma chance de usar a tragédia em benefício da reconstrução do futuro. Isso me parece bastante razoável, está distante do que nós temos hoje, mas não é propriamente uma utopia. E mostra a possibilidade de que, valorizando mais o futuro do que o passado, e menos a vingança e mais a mudança, nós avancemos mais. É uma mudança de conceito no sistema todo. Bom, gente, a gente precisa encerrar. Nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse, Luiz Eduardo, sobre o lançamento do livro, quando vai ser, quem quiser participar. Segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 19 horas, na livraria Travessa Leblon, do Shopping Leblon, e também com um debate com o juiz federal, Flávio Lucas de Oliveira, e o deputado federal pelo PSOL, Jean Wyllys. O Marcelo deve estar lá também, e vários companheiros nossos. Bom, gente, é isso. O livro do Luiz Eduardo é fundamental para se situar nesse debate, esse e tantos os outros. Esse é um livro que a minha mulher, que ganhou de presente do Luiz Eduardo, está lendo, está fascinada, e vai ser minha leitura, assim, que eu me livrar das CPIs e dos relatórios, obrigatória e prazerosa nas férias. Ajuda todo mundo a entender um pouquinho melhor tudo isso. Queria agradecer, Luiz Eduardo, muito obrigada pela sua presença, sucesso com o lançamento do livro. Deputado, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerge.tv. O Alerge Debate fica por aqui. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo fluminense. O Alerge Debate fica por aqui.